Olha, a gente vai começar o nosso encontro de hoje falando de um assunto que chegou pra nós pela nossa central de atendimento ao telespectador. A sugestão é que a gente falasse sobre albinismo. A Cecília é casada com o Glauber e ela é mãe da Annalise. A Annalise tem albinismo e o Glauber também, pra ela, foi uma novidade na família. Eu queria que vocês, por favor, viessem pra cá. Enquanto isso, o doutor Fernando já explica pra gente o que é o albinismo, doutor Fernando. Fátima, o albinismo é uma alteração genética que compromete a produção de melanina, que é o pigmento que a gente tem na pele, que dá coloração e que protege dos raios ultravioleta, dá coloração também do cabelo e também dos olhos. Conversando com uma colega dermatologista, a Cristina Alves, a gente pode considerar, sim, determinado aspecto como uma doença que tem um caráter hereditário, porém, o mais importante é todo mundo saber que ela não é contagiosa. Até porque, como interfere diretamente na pele, isso deve causar muita estranheza em muita gente, imaginar isso, né? E aí causa sofrimento pra quem tem. Mas primeiro vamos conhecer melhor a história dessa família que tá aqui com a gente hoje. Essa é a Cecília. Esse é o Glauber. Eles se conheceram no trabalho e estão juntos há cinco anos. Glauber tem albinismo, condição genética que dificulta a produção de melanina. Por isso, a pele e o cabelo tão claros. Ele foi a primeira pessoa albina com quem Cecília conviveu. As características de quem tem albinismo nunca foram uma questão pra ela. Mas olhares curiosos e até hostis a fizeram perceber a necessidade de falar mais sobre o assunto. Há três anos, essa vontade se tornou ainda mais intensa. É que o casal teve uma filha e a pequena Annalise também nasceu com albinismo. O coração de mãe de Cecília aperta só de pensar nas situações de preconceito que a filha pode sofrer por falta de informação. Cecília, no dia a dia você percebeu, por exemplo, quando você apresentou o Glauber primeiro como namorado, que havia um olhar realmente curioso e até discriminatório em relação a você. Sim, e isso me incomodava bastante. Não teve alguns familiares e principalmente na rua, né? E você tinha algum tipo de informação sobre albinismo? Não, eu sabia que existia, mas informação a fundo como hoje eu sei, não. Glauber, pra você, você conviveu desde sempre, deve ter começado a pesquisar, a estudar, a querer entender melhor o que acontecia com você. Logo cedo veio o seu diagnóstico? Porque às vezes o doutor Fernando estava dizendo que não chega logo cedo, porque não há uma produção zero de melanina. Alguns, né doutor? Exato, pode ser parcial, então, por exemplo, um bebezinho quando está sendo examinado, pode até existir a suspeita ou não, e no decorrer do crescimento que fica mais evidente que alguma coisa está diferente. Você, como foi a descoberta pra você? O meu diagnóstico aconteceu logo cedo, certo? Sendo que o conhecimento você vai adquirindo aos poucos. Meus pais não tinham praticamente nenhum conhecimento sobre albinismo, e quando eu fui me aprofundar mais foi na época da adolescência, mais pra juventude, próximo aos 20 anos, eu fiz amizade através do Orkut, eu conheci muitos albinos também, teve um amigo que me cutucava pra poder conversar comigo sobre, pra despertar interesse, que era o Anderson, que infelizmente ele não está mais entre nós, faleceu com um dos motivos que a maioria dos albinos falecem, que é de câncer de pele, e outros amigos aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Eixo Sudeste, e a gente foi mantendo contato. Montamos esse grupo no Orkut, e hoje ele está no Facebook, utilizamos esse grupo pra disseminar conhecimento, principalmente pras famílias, quando tem filhos albinos, e partiu pro WhatsApp também, nós temos grupos exclusivos de albinos, temos grupos de pais de albinos, e assim nós comunicamos bastante em relação ao tema. E qual é a maior dúvida em relação, que você percebe? O que eu percebo principalmente está relacionado às características, Fátima. Poucas pessoas sabem de fato o que é o albinismo em si, e o que essa doença genética acarreta de fato. Como o doutor falou, doutor Fernando, nós simplesmente não temos pigmentação na pele e nos olhos. Eu classifico dessa forma. E isso é imutável. Por exemplo, a falta de entendimento que a visão subnormal é incorrigível, é um ponto que é levado bastante em questão. Por exemplo, a Luiz na escola, durante muito tempo, os professores, por falta de conhecimento, não, ela tem que mudar de óculos, para usar o óculos para melhorar. Então, a Cecília sempre explicou para as professoras que, independente do óculos, ela precisava de uma atenção a mais. Porque o máximo que o óculos faz é melhorar um pouco a ótica em si. Ele não corrige, né? Ah, então, diferentemente do que para outras pessoas, que o óculos te dá uma mesma condição de enxergar igual, como se a sua visão fosse feita. Sim, eu sou miope, no caso, ele corrige a minha miopia. Eles não. Não. O óculos, então, qual seria o papel? Então, é... Ele ajuda, mas o detalhe é que uma parte importante dos olhos, que faz o filtro da entrada de luz, ela não existe. Então, a entrada de luz, ela é muito grande. Então, isso interfere no próprio desenvolvimento da retina, das vias ópticas e até do entendimento da imagem no lobo-hospital do cérebro. Então, a descoberta precoce é muito importante, porque se você não sabe disso, você expõe essa criança ao sol, que é aquela coisa natural que toda mãe vai colocar o bebê um pouquinho no sol. E mesmo no horário cedo, pode ser ainda mais prejudicial para uma criança que tenha albinismo. Exato. E o que fica claro é, o indivíduo com albinismo, ele precisa de um acompanhamento com o dermatologista, por motivos óbvios, mas também com o oftalmologista. Exato. O que você gostaria, por exemplo, que nós aqui soubéssemos, quando a Cecília e você também, você acha que é muito importante saber logo sobre a questão do albinismo? Eu acho que o mais importante é esse entendimento de que o albinismo em si, ele acarreta na não produção de melanina na pele e nos olhos e, consequentemente, o albino não pode se expor ao sol sem proteção de forma alguma. E com proteção, mesmo assim, tem que tomar cuidado, tem que, se usar a blusa de proteção solar, ele também tem que colocar protetor nas partes que não estão cobertas, repõe esse protetor, isso é natural. Um ponto que é importante, eu acho que eu gosto de trazer sempre em questão, quando eu tenho uma oportunidade, é relacionado ao protetor solar. Quer dizer que mais de 60% do valor de um protetor solar é de tributos. E isso tem um impacto no bolso, principalmente das pessoas, da grande maioria dos albinos, que não tem uma condição financeira muito bacana. Para você entender, no Brasil não existe um censo de quantidade de albinos que existe. Nós conversamos também com outras dermatologistas e ninguém tinha esse número realmente. Ninguém tem esse número, mas nós estipulamos entre 5 e 10 mil. Números que nós levantamos, tentamos fazer entre nós, fomos em associar... Na Bahia tem uma associação que trabalha muito forte, que é a Palva, que é bom sempre trazer em consideração os trabalhos que eles fazem. Eles foram pioneiros na Casa Albina, a Palva, que é a Associação de Portadores de Albinismo da Bahia, que eles tentam auxiliar as pessoas de conhecimento por falta de oportunidade de saúde pública. E no caso de vocês, quer dizer, o protetor solar não poderia ser encarado como cosmético, mas como remédio, como medicamento, né? E é um medicamento. E os óculos escuros também.